Bom dia, queridos alunos do terceiro ano A e B. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. É uma aula após a aula que foi passado o trabalho para vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido bem e estejam concluindo, realizando os trabalhos. Alguns já fizeram devolutiva e eu estou acompanhando. Então, espero que todos vocês estejam bem e vamos dar início à nossa aula de hoje. É uma pergunta, uma interrogação. Aí vocês podem dizer assim, tia, o mesmo título? Sim, o mesmo título porque é o mesmo capítulo. Então, vamos iniciar nosso estudo com essa interrogação. Concordar ou discordar? No sumário, vem dois pontos. O ponto 1, o texto com o título concordar ou discordar, na página 17. No ponto 2, jogo dos argumentos, seção vamos brincar, na página 18. Concordar ou discordar? Você pode até concordar ou discordar das opiniões dos outros, mas para isso deve ter boas razões, bons porquês. Também é importante repensar suas opiniões, quando as outras pessoas apresentam boas razões para discordar de você. Todos nós temos o direito de aceitar ou discordar de uma determinada situação. O que não podemos é querer impor a todo custo o que achamos ser correto. Antes de a gente comentar esse pensamento, aí é um pensamento de Mazenildo Feliciano Pereira, um pensador. Vamos conversar um pouco sobre essa questão de que você pode até concordar ou discordar das opiniões dos outros. Mas quando nós discordamos, concordamos ou discordamos, nós temos que ter boas razões para argumentar o porquê de concordar ou de discordar. Porque você só não deve dizer, a gente não deve dizer assim, não concordo, então concordo. Tem que dizer o porquê. O importante é dizer o porquê concorda, o porquê não concorda. E no pensamento de Mazenildo Feliciano, ele fala que todos nós, nós temos o direito de aceitar ou discordar de uma determinada situação. O que nós não podemos é querer impor a todo custo o que achamos ser correto. Ou seja, que todas as pessoas aceitem a opinião que a gente tem. Impor para os outros que aquilo que eu acho correto, todas as pessoas devem achar. Não, a gente não pode querer agir dessa forma ou agir dessa forma. Então, vamos a um outro pensamento. Concordar é sempre mais inteligente do que discordar. Mesmo quando a concordância não é total, uma pessoa sensata busca em toda parte a verdade, não o erro. Quando encontra um erro, salta-o e vai em frente. A não ser que examiná-lo possa ser ocasião de descobertas importantes. Um pensamento de Olavo de Carvalho. Então, refletindo nesse pensamento, nós devemos considerar essa questão de que ele fala que concordar é sempre mais inteligente. Se nós formos analisar mesmo, concordar com determinados assuntos, determinadas opiniões, questionamentos, Se a gente for pelo lado da concordância, a gente está agindo com mais inteligência. Mesmo que a gente não concorde por completo, mas a gente deve também agir e dar uma opinião de uma forma inteligente. Uma pessoa sensata, ou seja, uma pessoa sábia, uma pessoa que pensa, que reflete antes de dar opinião, ela busca em toda parte a verdade e não o erro, porque ela busca o lado mais inteligente. Quando encontram o erro, um erro, saltam esse erro e não param ali, vão em frente. A não ser que examiná-lo possa ser ocasião de descobertas importantes. Se não for, aí você não tem por que seguir em frente, mas você já tendo em mente que vai ter algo importante, você deve seguir em frente. Vamos ver um outro pensamento. O segredo da minha paz interior consiste em eu nunca discordar da voz de Deus em minha consciência e nunca esquecer das lições obtidas ao longo da vida. É um pensamento de Reinaldo Ribeiro, poeta do amor. Eu quero chamar um pouquinho a atenção aí, para que vocês vejam, que ficou um pequeno errozinho de digitação aí na palavra nunca. Ficou faltando o N nas duas vezes que aparece a palavra nunca, mas foi um pequeno erro de digitação. Mas que vocês saibam que é a palavra nunca. Então, o segredo da minha paz interior consiste em eu nunca discordar da voz de Deus em minha consciência e nunca esquecer das lições obtidas ao longo da vida. Ou seja, nós devemos agir com inteligência, com sabedoria, para que nós tenhamos uma paz interior. E essa nossa paz interior vai depender muito das nossas ações, do nosso agir, do nosso dia a dia, da nossa concordância com a voz de Deus em nossa vida, trazendo a voz de Deus para a nossa consciência. Então, continuando a nossa aula, nós vamos realizar o jogo dos argumentos. Esse jogo dos argumentos, ele está na apostila, na página 18. Esse jogo vai ser para vocês a atividade que vocês vão fazer em casa, certo? Não é um jogo qualquer, é um jogo que ele tem um objetivo. Então, a atividade dessa aula de hoje vai ser vocês realizarem esse jogo em casa. Se nós estivéssemos com aulas presenciais em nossa sala de aula na escola, nós iríamos realizar esse jogo formando grupos com os colegas. Porém, no momento não é possível. Então, vocês vão formar um grupinho aí na casa de vocês, na família, e realizar esse jogo que ele é bastante legal, certo? Ele é bem interessante e vocês vão gostar e vão compreender que tem um objetivo esse jogo, tá certo? Então, eu vou passar para vocês a importância desse jogo e o passo a passo, as regras. Então, jogo dos argumentos. O objetivo deste jogo é identificar o argumento correto para cada uma das afirmações. O vencedor será quem estiver mais próximo da chegada quando a partida terminar. Na sessão Vamos Brincar, que está na página 18, leia as questões 1 e 2, na página 18, e acompanhe as orientações para realizar o jogo. Alguns exemplos de argumentos no jogo, você encontra no material de apoio indicado. Então, na apostila de vocês, esse jogo vocês vão encontrar no material de apoio também, né? Para realizar esse jogo. Para jogá-lo, ouça bem as orientações. Então, eu vou ler o passo a passo do jogo, as orientações, as regras, para que vocês possam realizar esse jogo em casa com a família. Muito bom realizar com a família. Aí, vocês podem perguntar assim, Tia Clécia, e o que tem a ver esse jogo com a nossa aula, com o tema concordar ou discordar? Justamente, tem tudo a ver, porque é o jogo dos argumentos. Quando a gente concorda ou a gente discorda, a gente tem que argumentar, como eu falava no início da aula, não é verdade? Então, vamos dar início às regras, às orientações para a realização desse jogo. O jogo está na página 18, certo? Da apostila. E o material vocês vão encontrar nas páginas do material de apoio. Por exemplo, você vai lá para a página 3, o material de apoio, que refere-se à página 18, que é a atividade do jogo. E você vai encontrar o tabuleiro, vai encontrar as cartas. E na página anterior, na página 1, você vai encontrar os marcadores. Marcadores, onde tem o nome, página 18, o argumento. Tem os marcadores coloridos, onde você vai utilizar os marcadores para realizar o jogo. Vou mostrar aqui para vocês. Esses são os marcadores. E aqui está o tabuleiro e os cartões. Então, para realizar o jogo, é necessário seguir algumas etapas. Primeiro, formar grupos de três ou quatro jogadores. Onde vai ser formado esse grupo? Em sua casa. Com a mãe, com o pai, irmão, com quem morar em sua casa, que estiver disponível, você vai fazer o convite bem animado para realizar esse jogo com você, para jogar junto com você. Está certo? É o momento de brincar e aprender. É o momento de descontração, onde você vai se reunir com alguns membros da família, você vai brincar e, ao mesmo tempo, você vai aprender. Um, dois, usar o tabuleiro, os cartões e os marcadores do material de apoio. Que são esses que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão encontrar no material de apoio. Três, embaralhar os cartões e distribuir um marcador para cada jogador. Porque o jogo é para ser jogado entre três ou quatro pessoas no grupo, não é? Formar grupos de três ou quatro jogadores. Embaralhar os cartões e distribuir um marcador para cada jogador. Quatro, definir a sequência de jogadas. Cinco, na respectiva vez, cada jogador deve sortear um cartão e colocar o seu marcador no espaço do tabuleiro que apresenta o argumento adequado para a afirmação do cartão sorteado. Seis, na próxima rodada, o jogador deve mudar seu marcador de lugar, colocando-o no espaço correspondente ao argumento para a afirmação do novo cartão sorteado. O espaço pode ser anterior ou posterior ao ocupado pelo marcador. Sete, depois que todos os cartões forem sorteados, vencerá o jogo quem estiver com o marcador no espaço mais próximo da chegada indicada no tabuleiro. E aí, você vai preencher o espaço na página 18, Onde apresenta as pistas, afirmação e argumento. O que vai preencher nesses espaços? Lá no material de apoio tem os cartões. Nos cartões tem umas frases. Tem uma frase. Não posso sair para brincar agora. Estou chateada. Não gosto de montanha russa. Acredite em mim. Vou viajar amanhã. Sempre me divirto com o meu cachorro. Vou ajudar você. Gosto de flores. São as frases que estão nos cartões. No tabuleiro tem o caminho, a chegada e a saída. E em cada espaço tem a afirmação. E tem os argumentos. E os cartões tem outras frases que vão complementar as frases que tem no tabuleiro. Por exemplo, no primeiro espaço, na primeira pista, melhor falando, na primeira pista, tem malas. Então, essas malas é uma pista. E você vai procurar, de acordo com as regras do jogo, Quem for, quem for, quem for nesse momento, nessa jogada, onde tem essas malas, vai combinar com qual frase? Vou viajar amanhã. Por quê? Você vai dizer qual é o argumento. Por que será que você vai viajar amanhã? Aí, se você conseguir parar, onde tem a frase que complementa a frase do cartão, que é o argumento. Por quê? Porque já estou de férias. Aí, você coloca, vou viajar amanhã na afirmação. Isso é um exemplo que eu estou dando. E o argumento, porque estou de férias. E assim, você segue as demais pistas, com as demais afirmações e argumentos para preencher o quadro. Certo? Realizem o jogo com calma, com atenção. Quantas vezes for necessário ler? As regras do jogo, vocês leiam para compreender direitinho. E vocês vão ver como é bem legal a realização desse jogo. Tá certo? Aí, preenche todos os espaços de afirmação e argumento da página 18, de acordo com as jogadas. Tá certo? De acordo com as partidas. E aí, vocês vão ver quem será o vencedor. Que é aquele que estiver com o marcador no espaço mais próximo da chegada indicada no tabuleiro. Tá certo? Então, é um jogo bastante divertido. E também que tem um aprendizado. Onde você vai compreender o que pode ser considerado como afirmação e o que pode ser considerado como argumento. Tá certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula nossa de filosofia. Certo? Espero que todos vocês tenham compreendido. Nossa aula foi um pouquinho mais curta hoje. Porém, porém, de um bom aprendizado, de uma boa compreensão. Eu tenho certeza para todos vocês. Certo? Então, para finalizar, vou ler aqui para vocês. Vocês acompanhem o pensamento de um grande filósofo, Immanuel Kant. A moral é uma ciência que ensina não como ser feliz, mas como tornar-se digno da felicidade. Immanuel Kant. Então, que todos vocês tenham bom estudo, um bom jogo dos argumentos com a família. Divirtam-se e aprendam ao mesmo tempo para identificar afirmações e argumentos. Boa aula. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço e um abraço e um abraço.